Sabe quanto custa uma vitória do seu time? Um novo hospital no seu bairro, quanto custa? E o jornal que traz essas e todas as outras notícias, quanto custa? Ah, agora ficou fácil, né? 50 centavos é só o que você precisa para ficar por dentro de tudo. É o novo Meia Hora, um jornal fácil de ler, fácil de carregar, fácil de comprar. Leia o Meia Hora, nunca foi tão fácil ler jornal. Obrigado.